Oi galerinha aqui do canal, o pessoal tá acordado, a primeira comenta foi Simone Moraes, Adriane, Alice, que 009, né, nem 007, vai ter live sim, tá tendo live agora, né, boa noite aí galerinha, pra quem achar que já é bom dia, bom dia também, né, tanto faz, então boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia, e vamos trabalhando aqui, né, gente, eu usei praticamente todo o TNT que ela enviou pra mim, tá, sobrou apenas esse pedacinho aqui, eu acho que vai dar pra me fazer mais ou menos uns oito, então sobrou esse pedacinho aqui que eu acho que dá pra fazer mais dois, com os pedacinhos que eu tenho ali que dá pra emendar, então sobrou só isso aqui, daquele TNT que ela mandou pra mim, eu confesso que eu desperdicei um pouquinho fazendo o teste, né, então, é, mas foi isso aqui, eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, pronto, gente, e cada um mais lindo que o outro, deixa eu levantar aqui pra falar com vocês, porque eu estou sentada e não dá pra ler os comentários, é, já falei com Simone Moraes, que foi a primeira a tá comentando na live, Adriana também, já falei, é, Rosa Reis, Ana Cláudia, Margarita Martinez, buenas noites, é, Suri, uma doida Suri, Oi, Lu, Silvana Aparecida, cadê? Cristiane, Cris, um cheiro, Cris, Silvana Aparecida, dicas e laços da Lu, É, Vilene Maria Queiroz, Vander, Vander, Vanderli Oliveira, ó, ela tá fazendo o formoso, Eloísa Helena, Diana, Nay, Laceiras, Sapeca, Miss Lene, ó quem fala, ela não dorme, Elô também tá aqui, Viviane Vieira, Isabel Oliveira, Rosemaria, Elayne Dias, Bertilha Inês, Argeneto Velasco, boa madrugada, Nelma Torres, deixa eu sentar aqui agora, meninas, Oi, Jennifer, Oi, Silvana, me acabam de rir com teu sorriso, Chica, Ana Cláudia, Milene Salomão, Alma, Simone, é, então bora lá, meninas, tá, eu vou finalizar eles aqui agora com vocês, tá, lembrando que eu usei o TNT pra tá fazendo, eu acabei de recortar, é, os moldezinhos, tá, esse molde aqui é da minha amiga, é o acessório que acabou de entrar aí, tá, então acabei de recortar aqui, tá, ele foi feito no TNT, como eu acabei de mostrar pra vocês, tá, é, com a régua, cadê a régua que tava aqui agora, a régua, oxi, cadê a minha régua, não, até a régua sumiu, brincadeira, uai, eu, hein, como é que é uma régua daquele tamanho, gente, onde é que eu enfiei essa régua, agora eu vi coisa, meu Jesus, Zanato, derrapeta aqui em cima da mesa, eu tô, não tô vendo, não, tá, oxi, sumiu a régua, oh, meu Deus do céu, acho que é a abstinência de café, deixa eu tomar mais café aqui pra ver se aparece, você cadê não, sumiu, 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 Ah, tá aqui, uma cobra me mordia, aí, ó, eu fiz com essa régua aqui, tá, coloquei aqui em cima, recortei exatamente o tamanho que eu quero, ó, se vocês observarem aqui, ó, tem 24, não foi isso aqui não, foi desse lado aqui, eu nem sei, acho que foi esse lado, é esse aqui, é esse aqui, Deixa eu ver se é esse aqui, é, esse aqui mesmo, esse lado aqui, eu fui recortando as tirinhas de 28 cm, tá, no TNT, as tirinhas, essas tirinhas assim, ó, eu fiz as tirinhas com essa régua, tá, que equivale a fita número 9, Vocês viram eu cortando na live anterior, aí, depois eu tirei, tá, tirei, formei os lacinhos, esse é o laçarote rechunchudo, que tem aqui no canal, tá, tá, aí no canal pra vocês estarem assistindo, esse aqui é o botique deitado, tá, esse aqui é o laço botique deitado, que eu fiz nesse tante, tá, eu fiz ele, fiz esse aqui também, aí, tô vendo aí como é que eu vou fazer com ele, Mas eu amei, ficou do jeitinho que eu queria, ó, aqui do ladinho, como é que ele ficou aqui, na hora que eu colocar o acabamento aqui e aqui, ele vai ficar assim, ó, Então, esse aqui é o laço botique deitado, tá, eu tenho certeza que você aí, no início de fazer um botique, você fez vários botiques deitado e querendo um botique, né, de outro jeito aí, tá, Mas é esse aqui que eu queria e eu finalmente consegui, tá, agora eu só vou desenvolver a parte de baixo e desenvolver ele um pouquinho menor, que eu quero ele um pouquinho menor, tá, Aí eu acho que ele vai ficar muito massa, assim, pra ser a parte de cima do rechunchudo, tá vendo, ó, aí como eu falei, aí eu coloco rosa aqui, ou então amarelo, Rosa aqui no meio, aí você inverte a cor pra ele ficar destacando, e esse aqui também eu fiz ele pra ficar aqui em cima também, que eu acho que vai ficar três laços, né, vai dar um efeito Bem legal, tá, mas, bora lá, né, que enquanto a gente descansa, carrega a pedra, que pedra, que eu tenho que terminar esses aqui, tipo, pra ontem. Então, vamos lá, eu vou começar terminando o verde, que é o que a Aline incutiu, vocês vão ver como é que o verde ficou lindo, 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 maravilhoso, É, fico tão feliz quando consigo estar na sua live, Naílma, ah, quem tá aqui, meu Deus, Naílma, cadê as meninas, Naílma? Naílma, não pergunto os nomes não, que eu não sei não, peraí, deixa eu ver se eu sei, Eloísa, todo mundo é Eloísa, Eloísa, não sei não, esqueci, esqueci, nós! Oi, Tonita Padilha, buenas noches, Chica, saludos, que hermosa! Oi, Maria Albuquerque, Ilda Oviedo, buenas noches, gente, o pessoal daqui do, 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 da América do Sul, é, Chica, me ajuda! Nelma, me ajuda, rei dos laços Natan tá aqui, belas artesanato, Marcinha também tá aqui, Marcinha, tu não tá trabalhando não, Marcinha, o que é que esse povo tá fazendo acordado, meu Deus do céu? Achei que eu ia tá aqui jogada as moscas, tô nada, ó, Regina Leita aqui também, olha pra isso aqui, meu Deus do céu, o povo não dorme não, senhor, o que é que esse povo tá fazendo acordado, pelo amor de Deus? Gente, naílma eu ainda entendo, mas, ó, deixa eu colocar aqui, Ana Paula esperando eu! Laceira, Sapeca, Miss Lene, tudo um bando de coruja, Merre, Loísa Helena, Vani Rufino, Celina, quem tá fazendo? Ai, que eu queimei o dedo, meu Deus do céu! Ó, disfarça, passou, já sarou, prontinho, bora ir fazendo todos, deixa eu colocar todos logo aqui, pra não tá com esse atrapalho todo aqui, que eu fico toda agoniada, pera aí que eu leio os comentários agora, tá? Deixa eu cortar aqui, e nem essa tesoura aqui que eu corto o feltro, cadê minha tesoura laranja? Criou perna e saiu andando, será? Que as coisas que gostam de criar perna e sair andando, que é uma beleza Isso quando eu mesmo não escondo, né? Eu devo ter escondido É, o sino da notificação tocou e eu disfarcei e saí do quarto Ô, mocinha, Robson Nogueira, Chica, o que devo fazer pra você ver meu laço? Me diz, me marca no Instagram É, Rosemaria, você sozinha nunca? Vani Rufino, tô aqui vigiando, minha filha tá passando mal Nossa, Vani, sua filha tá passando mal, fala não Maria de Lourdes, Bela, Simone, Varques É, Chica, você é uma filha do uracel É, Bianca, Andrade, Mimos de mãe É, zumbizada Cláudia Medeiros chamando todo mundo aqui de zumbizada É, nós nem dorme, Cláudia Medeiros Gente, só eu dei like, é só Silvana deu like É, 24 horas do dia Oh, meu Deus Povo, povo doido, né? Não, Sury Cadê? Ela falou o que que Maria Albuquerque tá com fone pro marido não acordar Isabel fica sempre esperando Antônio José Oi, Karine Pereira Chica, esqueci de lavar a fita de kiwi, tá vendo? Depois eu lavei um monte de fita hoje Lavei, caiu no chão, já coloquei pra secar ali de noite, tá chovendo Já chegou uma parte, já tirei Já vou colocar mais Terminar a live aqui, vou voltar Pegar as que tão de molho ali no amaciante E vou estender Tô lavando tudo Deixa eu ver se tá bom aqui Vocês fiquem ligadinhos que eu vou tá participando também De uma compra coletiva de fitas da Progresso Logo, logo eu vou tá anunciando aqui pra vocês com fé em Deus Tá? Vou investir aí no Gorgurão da Progresso Ai, com fé em Deus essa compra coletiva da Sinibu, ó Da Progresso vai sair Tá? Acho que daqui pra segunda, terça-feira, essa compra coletiva sai E a gente vai tá aí comprando, adquirindo Gorgurão para laço da Progresso Ai, mas esse arco tá tão feio Tá? Ó Tá aqui Chica, a Louise perguntou se você achou ela bonita na foto Tadinha Claro que sim Ela tá igual Manu Mamãe, eu tô bonita? Tá, Manu Você tá falando a verdade? Claro que eu tô, Manu Ah Ixi, é mesmo? Maria Albuquerque Mandar a Juni no correio segunda-feira, então Deixa eu ver aqui Antes dele viajar Ai, peraí Deixa eu ver se tá na posição certa aqui Não posso olhar pros comentários agora, não Porque senão sai errado Ai, que ficou aqui Nova Rodrigues Cheguei atrasada, Regina Leite Silvana Calma aí, meninas Eu tô colocando bem em cima da emenda aqui Que eu quero fazer a montagem desse laço Eu tô simplesmente encantada com esse TNT Eu tô encantada Sabe o que que é encantada, gente? Eu tô Eu vou dizer pra vocês Assim, sabe? Quando eu encuto com uma coisa Eu Eu não sossego Enquanto eu não fizesse o teste Não usasse Esse TNT Porque na hora que eu vi Meu olhinho chega e brilhou Na hora que eu vi esse TNT Sabe assim, ó Passou-se milhões de coisas pela minha cabeça Assim, na hora que eu vi esse TNT Eu falei assim Peraí Que isso aí vai virar tudo fita E os besouros aqui tomando Conta do meu ateliê Esses besouros fedorentes Prontinho Oi Ó Prontinho Agora eu vou fazer a montagem Vou começar com o verde Aliás, eu vou montar todos primeiro Depois eu venho E vou fazer no acabamento Tá? E aí vocês vão ver Que é o mesmo TNT Gente, é o mesmo TNT Aqui não é TNT de várias estampas De várias cores, não É um TNT furta-cor Né? Que ele é tipo um camaleão Ele se adapta Né? Ele se adapta Adapta É adapta mesmo Só se for adapta Ele se adapta A fita que você usou É a coisa mais fofa e linda do mundo Olha esse verde Esse verde Tiffany Verde água Sei lá que verde é esse Olha que lindo que ficou Ficou Muito lindo Oi Jaqueline Malta Um cheiro Mônica Zabum Deixa ele aqui Curtindo aqui Vou pegar o amarelinho Que também tá lindo Gente, o amarelinho Você coloca amarelo Puxou pro rosa Vocês vão ver aqui Ou é minhas vistas Tá? Minhas vistas Não sei Ou realmente O amarelo puxou pro rosa O amarelo destacou o rosa No bicho em furta-cor Eu achei maravilhoso Olha pra isso aqui Tá vendo? Destacou foi o rosa O amarelo Destacou o rosa Ó É fui eu que fiz Laceira Sapeca Eu fiz com TNT Tá? É Lilian Trinettini Cristiana Cardoso Chica Depois me chama no zap Preciso falar com você Não esquece Isso é TNT É o feltro, Chica TNT, Celina TNT E eu descobri que TNT É um tecido Não tecido É Mia Antônia Olá, Chica Olá, Adriana Então Oi, Dorinha Eu mandei Ó, Dorinha Dessa vez Dorinha Porque na outra vez Eu bati o dedo Antes de Antes de Compartilhar com todo mundo Aí acontece o acidente De vez em quando Eu vou tacar o dedo aí Esse aqui é qual, meu Deus do céu? Esse aqui é o vermelho Já ia tacando uma cor aqui Diferente Um cheiro, Dorinha Bora ver o vermelho O único que eu não gostei muito Foi o vermelho Não vou mentir, não Eu achei que o vermelho Também porque eu achei que a expectativa que eu esperei do vermelho Foi muito grande E aí quando o vermelho ficou pronto Aí eu Não sei se é porque eu achei os outros tão lindos Que eu não gostei assim muito do vermelho não Tá? Então Oxe, quer ver a outra fita aqui, ó Cadê a outra fita de TNT aqui? Ó essa aqui Olha essa daqui Isso aqui é TNT também Ó essa daqui que eu fiz Olha que linda essa daqui Fiz com a régua da Elô Ó É sim É só muda a estampa Ele só tem esse brilho Mas é aquele mesmo TNT TNT tecido não tecido Oi, Robson Fala comigo Me chama Patrícia Oi, Robson de Patrícia Esse TNT é Josiane Que perguntou Pronto Agora é o Rosa Romênia Oi, Chica Elisabeth Ruiz Casares Olá, vem, hermosa México A Aline também tá aqui Eu sabia Eu falei assim Gente, se eu entrar uma hora dessa A Aline Araújo vai entrar Eu sabia que a Aline ia entrar A Aline é do canal Bela Kids Tutoriais Oi, Cássia Laços Eu também queria um oi da Chica Olha o comentário de cima É o de baixo Mas nunca fala comigo Oi, Cássia Laços Deixa eu descer aqui Cadê os likes, menina? Eu falei pra vocês Que a Aline é da noite A Aline é da madruga Ela já falou isso aí Ao vivo Nas lives que ela fazia A Aline agora tá aí Com mais de 100 mil inscritos No canal dela Parabéns, Aline Aqui Prontinho Deixa eu ver se eu virei aqui Virei Aqui Na realidade eu queria fazer outro modelo com esse Com o TNT Mas se eu fizesse Júnior Júnior me arrancava os cabelos Oi, Lenice Figueiredo Carla Delfino Chica, por favor Me responde, meu amor E o que foi que tu perguntou, minha filha? Eu não sei, não Pera aí Deixa eu ver aqui Josiane É TNT aquele normal que usamos pra enfeitar? É, eu respondi Oi, Lília Manda um beijo pra minha pequena Bárbara Lilian Ferreira Um cheiro pra Bárbara Oi, Ediozita Deixa eu fazer o acabamento aqui agora, gente Que essa parte aqui é muito importante Eu tenho que estar atenta, tá? Mas é TNT mesmo Aquele que a gente coloca na mesa Aquele TNT mesmo Que você faz pra mesa de aniversário Pra enfeita, tudo A única diferença é que essa estampa é brilhosa Tá? É só isso, só Mas é o mesmo TNT Mesminho Deixa eu pegar aqui o lacinho aqui Centralizar ele aqui Pera aí, gente Que essa parte aqui é muito importante Eu não posso Deixa eu ver se ele tá certo aqui Tá? Ficou certinho Ficou Vermelhinho Bora lá, tá vendo? Eu não gostei muito do vermelho Mas o vermelho destacou Um leve amarelado Assim, sabe? Assim eu achei Que o vermelho puxou um pouquinho Pro amarelo Então eu acho que dá pra colocar Um bichinho com dourado Em cima dele Eu vou pegar um vermelho com dourado Pra colocar nele Eu acho que vai ficar bem legal Tá centralizado? Tá Aqui Esse Gente Olha Eu vou dizer pra vocês Viu? O rosa já tá vendido A mãe tá doidinha ali Eu não sei como é que eu vou fazer Não sei Cadê o amarelo? A Aline quer o verde água Mas eu coloquei no arco de plástico E ela só usa se for no arco de ferro A Aline não usa arco de plástico De jeito nenhum Ela gosta de sentir o trem Pressionando a cabeça dela O O O O coisa mesmo Aqui Deixa eu tirar daqui Vou colocar no verde aqui Deixa eu ver se Juni tá por aqui Pra trazer um café pra mim Eu não vou dormir por agora mesmo Ó Aqui Agora a gente vai fazer o acabamento com eles Eu vou começar com o verde logo aqui Deixa eu pegar aqui Gente Eu simplesmente estou apaixonada pelos meus lacinhos Eu queria aprisionar tudo Uma fazenda de lacinhos Chanchun chudo Meu Deus do céu Ô Senhor Ai Ai Bora Bora Tira isso da cabeça Que é igual o Juni falou Não aprisiona não Na hora que você vê um lacinho aprisionado Você pensa aí Ó Um bife acebolado na panela lá Bem gostosinho Pensa aí Pensa aí no iogurte de Sofia Três horas da tarde Aí tu pensa Nem que mais Pensa na internet Paga no final do mês Pra você fazer suas lives Gente Júnior é mal Não é não Isso é terrorismo Aí você dá tchau pros bichinhos Tchau Desculpa Aqui ó Mas tá esquisitinho Tá vendo Depois a gente ajeita ele Fiz esse daí Agora a gente vai fazer o amarelinho Deixa eu pegar aqui pra fazer o amarelo Tá Bora Aqui Vocês podem usar a fita número 3 tranquilamente Tá gente Eu tô usando a fita número 2 aqui Porque eu quero ver o efeito que vai ficar E qualquer coisa eu posso colocar a fita número 3 Se eu fizer outro tipo de acabamento Um colar de pérolas Né Uma manta bordada com pérolas Aí se eu resolver mudar Não tem problema nenhum Né Eu consigo Agora se eu colocar a fita número 3 Aí não tem como mais eu Eu mudar né Aqui Prontinho O vermelho agora E aquele rosa ali é qual Esse rosa aqui É Esse rosa aqui É Deixa eu ver se é É Esse rosa Eles Eles dão uma diferencinha Deixa eu Dar acabamento no rosa aqui primeiro Eita que eu Eu tinha um vermelho Até aqui o vermelho Até do ateliê rosa de pano Chega Eu gelei Sei que eu tinha sumido Porque aqui as coisas somem gente Tá As coisas somem tudo É TNT com fita embaixo Chica manda um beijo pra mim Me chamo Maria Sou de Ipojuca Pernambuco Maria Silva Um cheiro O rosa e o amarelo São os mais bonitos Celine Rangel Tá Eu gosto do vermelho A Dorinha gostou do vermelho Tá Aí é Júnior da guarda A Dorinha gostou do vermelho Eu vou mostrar eles aqui Com o pingentinho que eu vou colocar E vou deixar ele rechunchudo Né Porque aqui ele tá assim agora Mas aí vocês vão ver Como é que tá lindo Lindo, 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 lindo Lindo mesmo Queria muito aprisioná-los Muito, muito mesmo Queria ficar pelo menos Uma semana com eles assim Antes de vender Sabe Tipo assim Namorar eles Tipo uma semana Uns 15 dias Depois abandonava Pra vai Somos daqui Mas eu queria namorar os bichinhos Um pouquinho Igual eu namorei aquele ali Ó Do Laranjinha Essa semana vai tudo embora Maria Silva Minha conterrânea É Quem quer falar sobre as fitas aqui Como é que é Chica Eu e minhas sobrinhas Estamos na noite No cinema Manda beijo pra nós Queila Ai que tudo Beijo pra suas sobrinhas À noite do pijama Né Do cinema É Cadê Mas fala sobre as fitas Qual delas é A T Deixa Ou a de cima Ângela das Neves Não entendi não Falar da fita Que deixa embaixo Que deixa em cima A marca de cada uma Que eu usei aqui Ai eu falo Eu acho que eu sei a marca Ui Não cai não Minha filha Não cai não O que que Marcinha Falou aqui A Marcinha Mandou beijo Caindo de sono Ó Então bora lá Eu vou Rechunchar ele agora Tá Essa palavra Existe Rechunchar Se não existe Acabei de inventar Vou rechunchar O meu lacinho De TNT Né Ai eu venho aqui Faço isso aqui com ele Ó Volto aqui Venho aqui Ó Tá vendo Ó Aí você organiza O bichinho aqui Ó Pra isso aqui Eu Deixo Isso aqui abertinho Que é o efeito Que eu gosto Ok Ave Maria Esses bisouro Me dá cada susto Que eu tô Sem Ô Tá doido Ainda bem que eu não xingo Palavrão Se eu xingasse Era cada nome feio Aqui agora Porque Pensa nos trens Passa voando Em cima de você Aqui Parece que vai te atacar Eu hein Ó Tá vendo Aí eu venho Normaliza ele aqui Eu não aplico O spray Tá Ó Não aplico o spray Olha pra isso aí Ó de ladinho Aqui como é que fica Tá Olha pra isso aqui Ó Tá vendo Prontinho Bora pra esse amarelo Lindo mamãe Bora rechunchar ele Aqui Cadê aí É Boa noite Sou Fátima De São Gonçalo Adorando o seu trabalho Fátima Ferreira Só Só no teu dicionário Mas nós Entende É de TNT Ângela Eu fiz com a régua Tá Eu fiz com essa régua Aqui Com o TNT Que a Li Comprando a 25 Mandou pra mim Aí eu peguei o TNT Usei essa réguinha E fiz fitas De TNT Tá Com essa régua Aqui de alumínio Que a Heloísa Mandou pra mim Mas vocês não precisam Dar régua Exatamente Né Pra fazer Mas a régua Facilita muito Sua vida Esse aqui É outro TNT É outra estampa De TNT Que a Heloísa Mandou pra mim Olha aqui atrás Pra vocês verem Que é TNT Mesmo Tá Então Ó Então tá aqui Tá Aí bora Rechunchar O lacinho Agora Pra ele ficar Bem rechunchudo Né Então aqui A gente enfia o dedinho Aqui Levanta ele Que o caimento Dele é pra ficar Assim E ele fica Tá Ó Você vem Puxa Levanta ele aqui Tá vendo Ó Aí eu abro O coisinha aqui Ó Gente Esse amarelo Tá muito lindo Meu Deus do céu Mas é muito fofo Essas coisas Gente Isso daqui Pro fim do ano É show de bola Gente Ela tá vendendo A 5 reais Um pedaço Sei lá como é Que é Eu não entendi Direito não Mas vocês entrem Contato com ela Deixei na descrição Do vídeo Aí o contato Dela Tá Vou deixar Na descrição Do vídeo Também o contato Da Heloísa Rodrigues Pra quem quiser Adquirir as réguas Tá certo Ó Então tá aqui O amarelinho Olha que tudo Esse amarelo Também Tá muito lindo O amarelo Aí o verde água O verde de Aline Que Aline Tá doida nesse verde Bora rechunchar Ele aqui também A gente rechuncha Tudo Né Ó Pra ele ficar Bem coisadinho Ó Vem aqui Tá vendo É gorgurão Celina Gorgurão Tá Essa aqui É chinesinha É Eu tô usando Aqui chinesinha Najá É E sandinha Gacetinada É isso aí Que eu tô usando Eu tô usando Chinesinha Najá E sandinha Gacetinada São as filas Que eu tô usando Tudo de gorgurão Por baixo Tá Eita Que susto Que eu levei O povo tá soltando fogos Por quê Gente Tão comemorando O que será Ficou muito lindo Você mamãe Esse aqui Não deu o caimento Que eu queria Que desse não Mas Ficou bonitinho também Ficou Verde Agora o rosinha Bora rechunchar O rosinha Aqui Tá Cara Eu sou muito Abestalhada Agora que eu tô Lembrando Da menina Gente Ô meu Deus Eu comecei a conversar Com a menina Larguei a menina No whatsapp Tadinha Ai gente Eu sou assim Desculpa Eu tô conversando Com a pessoa Aí Eu tenho que fazer Alguma coisa Na cozinha Ver Manuela E Sofia Que praticamente Ficou o dia Tô tomando banho De chuva Aqui em casa Aí eu esqueço De voltar pro whatsapp Eu venho pra tele Eu vou produzir Esqueço de responder Ô meu Deus do céu Pensa no Aí ó Prontinho Tá Agora eu vou mostrar Pra vocês os apliques De cada um Deixa eu levantar Um pouquinho aqui Pra você Ó Esse aqui é o rosinha Tá O rechunchu do rosinha Que a gente vai Fazer umas coisinhas Neles assim Pra ele ficar assim Ó Que tudo Ó Tá Ah é melaço Bem lembrado Bia Bia Depende da chinesinha Porque tem 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 duas chinesinhas Né Ó Vou colocar esse aqui Esse aqui Vai ser nesse aqui Que vocês Vocês ficaram falando Deixa eu só triscar Um pinguinho de cola aqui Só pra vocês verem Como é que vai ficar Ó Deixei ele aqui Tá vendo Ó Ai meu filho Fica colado aí Agora eu vou colocar O O rosinha Claro Cadê o rosinha Claro Eita que eu perdi O rosinha Claro também Cadê o rosinha Claro Ai cadê o rosa Bebê Ficou só o rosa Bebê Dourado Ela tá aqui Ó Esse daqui Eu posso colocar ele Ou esse daqui Tá vendo Ó Só que eu vou colocar Esse mais clarinho Nesse daqui Ó Não é esse acabamento Que eu faço Tá Só pra mostrar pra vocês Assim como é que eu vou ficar Eu coloco um pedacinho De feltro No fundo Passo a fita Tá Aí eu venho e aplico Tá É assim que eu faço Não é esse acabamento Aqui não Eu vou fazer um acabamento Aqui na estante Pra vocês verem Tá O vermelho Ó o vermelho Que lindo o vermelho Tá Como eu falei O vermelho Ele puxa pro amarelo Principalmente na hora Que você coloca Isso aqui Ó Ó Não sei se dá pra visualizar aí Mas ele puxou Pra uns reflexos Amarelado Ó pra isso aqui Ó Muito lindo Muito lindo Gente Eu simplesmente estou encantada Esse aqui eu não gostei Eu vou fazer outro Porque eu achei que essas pérolas Na ponta Ficou muito grande Tá Mas eu vou colocar aqui Só pra vocês verem Aí eu vou tá bordando outro Mais delicado Que é esse aqui Tá Mesmo assim ainda ficou bem Bem bonito Tá vendo Ó O amarelinho Cadê o amarelinho O amarelinho é o rosa O amarelinho Eu vou colocar o rosa Olha esse amarelo Ficou puxado pro rosa Gente E eu vou colocar o rosinha Que ficou a coisa mais fofa do mundo Meu Deus do céu Gente Eu quero aprisionar esse aqui Eu não tô sabendo lidar com esse aqui não Olha pra isso aqui Olha que lindo Tá vendo Ó Fica aí Não solta não E por último lilás Tá Lilásinho Não menos bonitinho Eu vou colocar um piquinho de cola aqui Só pra vocês verem como é que vai ficar Ai que tudo Ó Ó pra isso aqui Então tá todos aqui ó É o mesmo TNT Tá É a mesma fita de TNT Essa fita de TNT aqui Que eu fiz com a régua Tá vendo Ó Olha que linda essa fita Ela é uma fita furta cor É um TNT furta cor Então Com a fita lilás Essa fita lilás aqui É a fita da Najá Tá vendo Ó Pra quem gosta de lilás Eu não sou muito fã de lilás Então ficou muito bonito Ó É com a Eliana Compradora de aluguel Lá sarote rechunchudo Viu Angela Ó pra isso aqui Bem bonitinho Tá aqui o lilás Deixar o lilás Deixar o lilás aqui Pra vocês verem Ó O lilás Os dois tons de rosa Um rosa mais escuro E um rosa mais clarinho Ó Tá vendo Ó o TNT Puxou pro rosa E esse aqui Ele puxa Sei lá Ficou meio assim Né Ó Tá vendo Tá aqui Ó Olha o vermelho O vermelho também Ficou bem bonito Né gente Olha pra isso aqui Ó o vermelho Tá vendo Ó Muito fofo O vermelho Tá vendo Fica aqui o vermelho O verde água Ó Ele tá muito rechunchudo Vai mais um pouquinho Assim Ó Olá Suda Nilce Beijo pra Dudu Um cheiro Dudu Ó Ai que lindo Regina E o amarelinho Com rosa Né Não é amarelinho Com rosa É porque o TNT No amarelo Ele puxou pro rosa Aí eu fui Coloquei O miolinho É rosa Bordadinho Com miçanga É É Meio douradinha Tá Ó É por metro sim Márcia Por metro Tá Eu acho que a por metro É o pedaço Eu não sei Acho que ela vai vender Igual lonita Alguma coisa assim Tá Então tá aqui Gente Vamos finalizando a live Por aqui Manda um beijo Pra Igor Meu filho Jane Souza Meu filho não Filho da Jane Tá Márcia Carvalho É Chica Manda beijo Pro meu filho Lucas Sou de Salvador Lucas De Salvador Ana Cláudia Oi Elô Um cheiro Elô Tá E aqui tá o Botiquinho Deitado Né Esse aqui é o Botique deitado Tá que lindo Vou tá fazendo com ele Também aqui Vou desenvolver ele Um pouquinho menorzinho Isso aqui é que eu amo Gente Eu amo esse detalhezinho Aqui ó Acho lindo Demais Tá E aqui ó Tá vendo Eu achei ele muito lindo Olha ele com lacinho em cima Achei que ele ficou grande Que eu fiz ele Esse aqui eu fiz no gabarito Esse aqui eu fiz a mão Livre Né E ele também vai ser usado Tipo assim ó Tipo no laçarote Tipo um laçarote rechunchudo Também Tá Eu acho que vai ficar muito lindo Ó pra isso aqui E o detalhe mesmo É esse bichinho aqui Aparecendo Que eu achei muito lindinho Ó Tá Amei Amei mesmo Deixa eu ler Então um cheiro pra vocês Tá Eu tenho que ir Ana Cláudia Luzirene Dorinha Beijo meninas Tá Ah eu fiquei de fazer o acabamento Né Pra vocês aqui Qual que eu faço aqui senhor Eu vou fazer o vermelho Que vocês gostaram Dorinha E Aline Araújo Gostaram do vermelho Então nós vamos fazer o acabamento aqui No vermelho Ao vivo e a cores Pra vocês verem Como é que eu faço O acabamento Tá Com essa peneirinha aqui Tá É Deixa eu ver se eu pego um círculo vermelho aqui Não Aqui tem um Um bichinho aqui Tá Mas geralmente eu corto ele no Ai como é que chama No Deixa eu ver se eu acho as peneirinhas aqui O potinho de peneirinha Eu acho que não vai ter nenhum vermelhinho aqui Que cabe não Acho que tem Tem Mas tem que ser menorzinho Acho que tá no outro pote ali Aqui a gente trabalha com ele mesmo Aqui Ó Vou pegar aqui E vou recortar ele Gente Esses besouros Ó Aí Tá vendo Ó Certinho Deixa eu só tirar mais um pouquinho aqui Peraí Pronto Eu faço isso daqui Tá vendo Aí eu dobro Faço dois cortes O suficiente pra passar a fita Tá Ó Por isso que tem que ser a fita número dois Ou então a número um Tá Vou pegar um pedacinho de fita aqui Tá vendo Vou colocar aqui dentro Ó Passar aqui Aí eu venho aqui Passo aqui Ó Pronto Centralizo Venho aqui Levanto E coloco cola aqui dentro Ó Prontinho Ai Toda vez eu me queimo Ó Então pronto Coloquei Tá Fiz isso daqui Agora eu vou passar colinha aqui Em cima do bichinho Ó Do feltro Tá Ó Pego aqui o bichinho O bichinho Tudo virou bichinho agora E coloco aqui no botão No miolo No chatom Né Pronto Aplico aqui atrás Chica Chica não solta Não gente A cola Ela tá bem quente E ela entra nesses buraquinhos aqui É claro Se tu puxar aqui Determinada Vai sair Com certeza vai sair Tá Mas No geral Dura até acabar Tá Pode ficar tranquila Pode garantir Pra cliente de vocês Tá Com toda certeza Do mundo Que dura Até acabar Isso eu garanto Né É uma certeza Que eu dou pra vocês Tá Então Venho aqui Mas foi a continha Certinha Mais um pouquinho Não dá Vocês acreditam Tá Ó Agora eu vou selar As pontinhas aqui Tá vendo Vou passar a colinha aqui Bem pouquinho Tá Trago essa pontinha Pra cá Venho aqui Trago essa outra Ó Trago ela pra cá Prontinho Pego a minha Etiqueta Pequenininha Minúscula Ó Vou passar A colinha de silicone Quente aqui Bem ralinha E fininha Ó Essa aqui Eu não queimo o dedo Não sei porquê Você viu a pistola Encosta É porque encosta na unha Né Acho que é por isso Ó Coloco a etiqueta Em cima Aqui do coisinho Acerto aqui Atrás Bem bonitinho Tá vendo Ó E agora tá aqui Prontinho O lacinho E bem resistente Zinho Tá vendo Ó Ó Ó Ó Aqui atrás Então tá aqui Prontinho Espero que vocês tenham gostado Tá Então Ó Oceane Eu tenho um vídeo Aqui no canal Tá Já tenho um vídeo Aqui no canal Vários vídeos Várias lives Tá Acho que eu tenho uns dois Três vídeos Disse aí que você me pediu E a Letícia Do canal Letartes Ela acabou de postar Um vídeo desse No canal dela também Tá E deixa eu ver Quem mais que fez Esses dias aí agora Teve outra menina Também que fez Eu não sei se foi a Jéssica Tá Mas aqui no canal Eu já tenho vários vídeos Desse É Desse jeitinho Tá E eu fico muito feliz De você perguntar isso Porque Foi um Um Mas deixa pra lá É Hoje eu tô muito feliz Por Ai Tiene Obrigada Tiene Né Grace Um cheiro Né Alô pra Santa Cruz Do Capibaribe Terra das Confecções Pernambuco Ah Tem uma loja Aqui em Santa Maria Que chama Lojão Capibaribe Será que é por causa disso? Será que o pessoal É daí De Capibaribe? Olha pra isso Não sabia De jeito nenhum Tem um lojão De roupa aqui Confecções Chamado Lojão Capibaribe Ô Tamara Madrugando Tamara Foi João Pedro Que te acordou Foi Cátia Polônia Cátia Frazone Lindos 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 Maravilhosos Na BV Bete Bete Cris Toledo Meu marido Em BH Diz que é acordado Até agora Vendo a Chica Ele entrou aí Pra saber Se é verdade Um cheiro Pro marido Da Cris Neuza Tudo que você faz Eu acho que eu falei Será que eu falei Todo mundo Lili Luto Luto Cuto Chegou no final Oxe Na hora Ciane Simone Moraes Aqui em Feira de Santana Tá muito calor Aqui tá chovendo Ranúbia Olha a Ranúbia Toda poderosa Toda no vermelho Moniquele Moniquele Obrigada Jussara Você não colocou sua pergunta Eu vou encerrar Jussara Eu tenho que ir Já tá tarde Tá Stefânia Coutinho Boa noite Char Charcosta Estilaço Noroégua Um cheiro Charcosta Meu Deus Charcosta Estilhaço Saiu Bia Braz Um cheiro Aprisiona Eu tô aqui Se não me aprisionar Tá quase proibido De ser dito aqui em casa Oi Alcione Beijo Simone Beijo Beijo meninas Tchau tchau Fui